de trânsito. Foi feita a demolição de uma propriedade no centro de Itajaí para interligar duas importantes vias. E nós vamos ao vivo, onde lá está a repórter Juliana Sene, que vai nos trazer as informações dessa situação. Juliana Sene comigo no Plasma agora, então, ao vivo com os detalhes para a gente. Boa tarde, Ju. Oi, Caleb. Boa tarde para você e para todos. Isso mesmo, essa demolição foram, na verdade, dois imóveis. Aconteceu ontem pela manhã, aqui onde nós estamos, na rua Almirante Barroso, bem no centro da cidade. Elas são importantes para um pacote de obras para a mobilidade urbana em Itajaí. De acordo com a Prefeitura, essas obras são necessárias para que melhorem o trânsito na cidade. Olha, as obras de ampliação e reurbanização das ruas José Eugênio Miller, Alberto Werner, Brusque, Juvenal Garcia, Uruguai e Umbelino de Brito já estão licitadas nesse pacotão de obras e vão custar aí cerca de 5 milhões de reais. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação trabalha agora na conclusão das últimas desapropriações para então assinar a ordem de serviço e começar os trabalhos, né? Para que realmente a gente possa ver as mudanças no trânsito. Essa será uma nova ligação no centro, que inicia na rua Uruguai, cruza as ruas Anitta Garibaldi, Alexandre Fleming, passa aqui pela Almirante Barroso e termina no cruzamento das ruas Joaquim Lopes Correia, também com Alfredo Trampovski. Todos os dias aqui nessa região da cidade tem bastante trânsito, inclusive aqui a gente pode ver que agora já passou o horário de maior movimento, mas tem muito carro passando e tem também uma ciclofaixa onde também é bastante movimentada. O programa Itajaí 2040, moderna e sustentável, garante 28 diferentes obras e desapropriações em 17 bairros e localidades de Itajaí. Dom Bosco, Santa Regina, Itaipava, Cidade Nova, São Judas, Cordeiros, Nova Brasília, Centro, Praia Brava, São Vicente, São João, Murta, Campeche, Bambuzal e Fazenda que também vão receber essas transformações. Ufa, deu até uma pausa agora porque realmente é uma série de obras em várias ruas e o trânsito vai ser bastante modificado. A gente já fez outras reportagens, né, Caleb, mostrando, por exemplo, que ruas principais como aqui do centro, como a Brusque, vão se tornar mão única e outras como a Uruguai vai mudar o sentido. Então os motoristas vão estrear bastante, mas de acordo com os engenheiros da Prefeitura são obras necessárias porque hoje o trânsito da cidade já não comporta mais tanto movimento. Voltamos com você aí no estúdio. Muito obrigado, muito bem analisado, né, sobre o trânsito em relação aqui ao nosso Mochilink com a Juliana Senna e principalmente quem vive na cidade de Itajaí sabe os gargalos do município e a cidade agora está se readaptando. Até porque ninguém imaginava que Itajaí ia crescer tanto como tem crescido. A projeção do crescimento populacional para os próximos anos para a cidade de Itajaí é ultrapassar 300 mil habitantes. Então é necessário, são necessárias essas obras nos gargalos, né, principais gargalos do trânsito aqui da cidade porque senão daqui a pouco, gente, a frota de veículos de Itajaí já ultrapassa 160 mil veículos fixos da cidade, fora a frota flutuante, ou seja, aquelas pessoas que trabalham aqui na cidade mas moram em outras localidades. Tudo isso acaba implicando em problemas no trânsito. Então o município agora busca através dessas desapropriações e obras específicas, né, resolver ou amenizar o problema dos congestionamentos principalmente nos horários de pico aqui no município de Itajaí.